Ah, tá, do bagulho do BBB Tá maluco, pô, que BBB Já falei que eu não vou pra BBB nenhum Cara, já falei, cara É... Eu não participo de... De nenhum reality show, não, pô Que susto, filho da puta Eu sou uma pessoa ruim, cara Não tem como eu participar de Big Brother, não Tu acha que eu não daria bem no Big Brother, Pig? Não Vai show, vai show!